Eu estou aqui por conta de Machadito. Meu nome é madame Lola. Sou eu! Sou eu! Machadito sou eu, fui premiado, eu que sou Machadito. Quero apresentar pra vocês essa mulher que é maravilhosa, ela tem um poder sensacional, ela que trouxe a Manu de volta. Ah, a senhora é taxista, que maravilha. Ah, só falar com a senhora. Sabia que o senhor Alair vai ficar noivo? Tô avisando aqui só pra deixar claro. O Alair tá noivando. Escuta, olhando assim, a senhora é engraçado. Essa é a sensação que eu tenho. Conheço a senhora de algum lugar, não. Ela não trabalhou no boteco do Betão? Olha, meu nome é Lola, eu sou uma cartomante e sou de Madrid. No Madrid não há boteco de Betão. Aproveita e toma aqui o seu dinheiro. Ah, muitas graças. Muito obrigado. Engraçado, não sei o quê que tem teus corna aqui olhando assim. Alguma coisa nos teus corna me afamiliar. Não sei o quê... Já sei! Tu não vendia DVD pirata lá na feira do rolo? Ah, não, 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 não. Se era de rolo, já é de mato pra mim. Isto é uma humilhação, eu vou embora. Ô, Leleco, você, em vez de ficar enchendo o saco das visitas, por que você não se concentra em encontrar as alianças do Alaí? É verdade. É isso. É verdade. O Alaí pagou caro por elas. Amiguitos, amiguitos, vocês estão com uma soia perdida? Sim, sim. É um par de alianças muito valiosas aqui dos moradores da casa. Ah, mas eu posso ajudar vocês a achar as alianças perdidas através do meu trabalho sério, da minha espiritualidade. Ah, lembrei! Ah, meu Deus. Lembrei, lembrei. Você trabalhou na Autopéssima Borracharia do Zé Bigorna. É isso. Eu tenho certeza que eu conheço. Mas há uma condição para poder fazer o meu trabalho com felicidade. Sim. Leleco. Leleco há de ir embora. Eu quero ir longe de mim. Longe de mim. Eu vou traduzir. Ela falou que tu tem que vazar. Mas por quê? Eu não fiz nada. Fienes, 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 fienes. Por que de ti, fienes? Fienes é um... É uma... É de uma cara de pau. Mas vamos, vamos, vamos. O que ele tem uma energia negativa? Tem, tem. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É melhor você sair, Leleco. Está, está bem. Está bem. Eu vou me assentar. Mas que tu se parece com uma pessoa que já é conosco. Tu se parece. Tu não fez escolha, professor Raimundo, não. Eu tô sentindo. O que foi, meu filho? Meu amor, você tá precisando de dinheiro, você vai trabalhar. Mamãe é uma trabalhadora, mamãe é uma operária, mamãe é um duro danado. Ah, eu esqueci, tu tá preso, né? Tá em cana. Não, mas olha, olha o que mamãe tá fazendo, sabe onde que eu tô? Sabe aqueles velhos otários pra caramba que mamãe roubou tudo na outra temporada? Ai, então eu tô aqui, eu tô aqui. Não me reconheceram não, eu tô disfarçada, eu tô vestida de cartomante, que aí eu ganho um troco aqui com a mulherada boba pra caramba. É, agora, aqui, aqui, Azevedo, eles perderam uma aliança muito valiosa. Mamãe vai ver se consegue achar aliança, vai pegar aliança e ó, vai se mandar. Agora tem o seguinte, tem um negócio de um otário aqui muito desgraçado, que eu sei que é teu amigo, teu amigo de fé, chama Leleco e tá atrapalhando o meu serviço. Atrapalha... Ah, me irro, me irro. Me irro, me irro. O que a senhora está fazendo aqui no meu quarto? Ah, o que é isso, cheirita? Eu sou madame Lola, eu sou a gurua de Machadito. Estou aqui para que possa ajudar vocês a achar as alianças. É, ué, se o Sr. Machadinho acredita nessas coisas, isso é problema dele. Eu não acredito. Ah... Mas também o Sr. Machadinho Melele conversa com a mãe dele, que é morto. Machadinho, eu hablo com sua mamá muerta? Semana passada mesmo, ele estava conversando com a mãe dele. O que ele sabe? A bicicletinha vermelha que ele tinha. Que ele estava na pracinha, andando com a bicicletinha vermelha dele, e os coleguinhas vieram e pegaram a bicicletinha dele, tadinho. Ah, ele chorou tanto, o Sr. Machadinho, ele pedalando na bicicletinha e os amiguinhos dele pegaram a bicicletinha, empurraram ele e pegaram a bicicletinha dele. Ah, que esquisito. Esquisito, Princesa Chilita. Que esquisito. Esquisito, tadinho. Esquisito, esquisito. Ele estava só andando na bicicleta. Esquisita.